que às vezes a lágrima lhe corria pela face e ele as enxugava e depois dizia quando percebia que nós também estávamos chorando, ele dizia não, mas tudo passa, sou eu que estou muito sentimental e passava então muitas coisas não podem ser escritas, Eliana eu tenho mas a senhora tem material para publicar ainda? eu tenho material e eu espero ficar ainda um pouco viva para deixar isso para vocês ainda bem, estamos aguardando carinhosamente vocês não vão se surpreender, devagar, ele tem que sair com este sabor que saíram os outros dois devagar vocês vão tendo surpresa porque eu tenho sim, tenho bastante material ai que bom, então nós ficamos aguardando ansiosamente Dona Nelly, o que a senhora tem a dizer sobre os livros que saíram sobre Chico após a desencarnação dele? isso é bom, muita gente escrever agora, depende de como se escreve que é bom que escrevam muitos, eu acho ótimo todos devemos falar, principalmente os que o conhecemos então, que escrevam sim, mas que escrevam bobagem não porque é perda de tempo escrever às vezes coisas só para dizer que fomos muito amigos de Chico e não tenham utilidade para ninguém então escrever sobre ele, quanto mais, melhor mas com amor, com cuidado, com fidelidade, isso é importante e hoje tem muito, né, o interesse em se falar de Chico pela própria personalidade que ele foi já reconhecida mundialmente e eu perguntaria para a senhora, o que Chico não disse? o que ele não disse eu também não sei porque todo mundo fala que o Chico disse, o Chico disse isso o que o Chico não disse? e que a gente está perdendo de saber o que eu costumo dizer é o seguinte o que Chico não me disse, eu não posso dizer agora, o que dizem que o Chico disse, devem testemunhar assim, porque certas coisas que saíram que eu não posso acreditar que tenham saído através de Chico eu tenho respondido isso é tão importante, doutrinariamente falando que deveriam ter assinatura de Emmanuel porque Emmanuel é que era responsável como mentor de Chico ele deixou dizer isso? porque ele só publicava o que Emmanuel autorizava permitia então, meu Deus, Emmanuel não autorizou uma coisa tão importante é melhor não dizê-lo agora, tem gente, por se dizer muito amigo de Chico, diz qualquer coisa, né? a senhora assinala no livro Chico Xavier Luz em Nossas Vidas que é preciso tomar cuidado com o centro espírita nesse livro, inclusive, há uma mensagem que o Chico troca uma carta com vocês sobre isso fala um pouquinho sobre isso a senhora como dirigente de um centro espírita fundadora há tanto tempo, né? um centro União que recebe tantas pessoas doutrinariamente, em cima de Kardec, do Evangelho de Jesus como que a senhora vê esse movimento do centro espírita que a senhora comentou com Chico e colocou nesse livro? é muito importante porque o centro espírita como você fez a primeira pergunta sobre como se atualizar dentro do movimento há muitas vezes a pessoa quer uma atualização que não comporta dentro da codificação então, é preciso ter o cuidado da casa espírita não se desviar da conduta da codificação do Evangelho de Jesus e se atualizar a casa espírita ela deve se modernizar até que ponto? até o ponto que ela não confronte com esses ensinamentos da doutrina espírita e Chico já comentava isso sobre os enxertos e sua simplicidade e sua fidelidade e sua compostura religiosa Chico comentava, sim no cuidado dela não se interferir se mesclar em movimentos que não condizem com a doutrina espírita esse é o cuidado da casa espírita e a título de modernidade que só pode comprometer pode tudo a título de modernidade o espiritismo pode tudo não vamos analisar o que não compromete dentro da doutrina espírita e a senhora reconhece Chico nas mensagens que ele estaria enviando? não eu disse o seguinte bem gostaria de reconhecê-lo eu há pouco tempo fui a uma casa um movimento grande e sei de um médium que recebia Chico que recebe Chico e pensei quem sabe meu Deus quem sabe vem através de outra pessoa não de nós próprios então estávamos lá e estavam outros amigos de Chico mas o médium não nos viu então recebeu recado para todos para Galves e Mena que ele não viu ele não recebeu recado em muitas cartas enviadas por Chico para a família Galves ele comentava coisas do dia a dia e fazia algumas confissões e as vezes ele falava olha quando nós estivermos juntos a gente fala pessoalmente não dá para falar isso por carta a minha pergunta é a seguinte diante de tantas confissões Dona Lena como fica o seu coração guardando esses segredos todos eu eu sinto que os momentos de saudade nós lembramos palavra por palavra do que ele dizia e vou sentindo que naturalmente ele pelo que ele dizia e a maneira como ele se comportava todas essas tempestades ele conseguiu superar com galha ardia então aí é que eu sinto o valor de Chico pessoa Chico passou por muitos temporais nada o desiludio do trabalho doutrinário o amor pela doutrina a fidelidade ele não parava no menor no maior tropeço que fosse para que ele ficasse chorando por de um companheiro ou outro desabafava passava e vamos trabalhar tudo passa tudo passa e tudo passou Chico venceu todos os temporais deve estar na plena bonança porque o temporal da terra passou está em paz passou está em paz e para terminar dona Nina agradecendo imensamente essa oportunidade que a senhora está dando ao público do Vida Além da Vida e ao Centro Espírita União também de trazer essas recordações qual seria a melhor atitude dos amigos de Chico para ele e para preservar a sua obra trabalho 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 era o que o Chico sempre nos recomendava nada nem desencantos nem qualquer tropeço nem tempestades nada porque a bonança virá de qualquer maneira virá nos dias de sol e virá após o desencarne então trabalho constância e disciplina amor a Jesus fidelidade a Kardec obrigada a Kardec 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 a Kardec